Viu? Ela trouxe tapeçarias, lustres, umas pinturas de bom gosto. O que é aquilo? Ah, é a coleção de esculturas dela. A Eclipse adora esculturas. Olha só que arte bonita. Chama isso de arte? Isso são obras-primas. Bom, parece que a Eclipse está deixando o lugar com a cara dela. Lua? A Eclipse está me mostrando o lugar. É realmente impressionante tudo o que... Lua? Você lembra de mim? Você se lembra do que eu fiz? Na verdade, não. É só... É só o palpite. Acho que você está esmagando o bebê. Ah, não, não, não. Ela está bem. Ela só chora assim quando está com a fralda suja. Malfred! Lua. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu e eu... Eclipse. Tudo bem. Talvez seja uma coisa boa eu não me lembrar. Ah, River! Olá! Talvez você queira se refrescar um pouco embaixo da queda d'água. Então, agora que é rainha, você acha que pode sair mandando em mim? River, vá tomar um banho. Sim, querida. Mas só porque você pediu. Ele ainda está processando isso tudo. E Lua, minha querida, me conte como você está. Eu sei que é muito para assimilar. Eu governando o reino, a Meteora é um bebê... E é claro, ainda tem o Globgor. Globgor? Parece que eu conheço esse nome de algum lugar. Eu te mostro. Venha, é por aqui. Marco, distração agora. O quê? Por que eu? Marco, anda logo! Não, 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 não. Caramba, Marco, fala comigo. Você não pode... ...chacoalhar pessoas com lesões na coluna. Você está com uma lesão na coluna? Não, mas se eu tivesse, me chacoalhar não ajudaria. Marco, essa acrobacia foi um exagero. Na verdade, eu escorreguei. Ai, Marco, eu sinto muito. Acabamos de encerar as escadas. Marco, você está bem? Ok, olha, Eclipsa, desculpa não ter tido uma chance de falar com você sobre isso, mas eu acho que eu devia contar para minha mãe sobre o Globgor. A memória dela ainda não voltou e isso é muita coisa para assimilar. O que é isso, Marco? O que aconteceu? Mãe, o Marco só estava muito empolgado porque ele queria mostrar para você a guitarra da Eclipsa. Eclipsa, você sabia que a minha mãe toca violão clássico como uma fera? Lua, você tem que tocar uma música para nós. Eu suponho que uma música não vai machucar. Meus doces anjinhos. Adeus. Isso é muito mais que brilhante. E se pegasse um pouco mais pesado? É, eu suponho que poderia. Quem sabe um pouco... Peraí, mas o que... Preciso falar com você. Eu estou ficando maluca. Elas estão, tipo, se divertindo. Essa foi por pouco. Tem que contar para sua mãe sobre o Globgor. Mas cedo ou mais tarde, ela vai descobrir. Arranca logo esse curativo. Quer saber? Você tem razão, Marco. Mãe, eu tenho uma coisa importante para te contar. Eclipsa, Eclipsa, Eclipsa! Ai, me desculpe, eu acabei me empolgando no solo. Eclipsa, cadê a minha mãe? Ah, ela estava bem aqui.